Música Foi divulgado pela Marinha do Brasil que o PHM Atlântico virá sem o sistema Phalanx CIWS. Pelo que se noticia, a defesa de ponto de nossa nova nau capitânia será feita pelo sistema Simba, responsável pela defesa de ponto nas NAIs Minas Gerais e São Paulo. A possível ausência do sistema no PHM Atlântico decorre de dois fatores econômicos. O primeiro diz respeito ao preço dos três Phalanx CIWS que giraria em torno de 40 milhões de dólares. Ou seja, o sistema de defesa de ponto equivaleria a quase metade dos 117 milhões de dólares que pagamos pelo navio inteiro. O segundo motivo diz respeito à economia que a Marinha Britânica teria ao transferir os Phalanx CIWS para o HMS Queen Elizabeth, o novo porta-aviões. Assim, as razões da ausência do sistema no PHM Atlântico são puramente econômicas, não envolvendo qualquer tipo de proibição de aquisição do sistema. Acresço ainda que a Marinha do Brasil já possui um exemplar do Phalanx CIWS versão B1, instalado no navio Matoso Maya. Esse sistema se encontra inoperante por falta de atualizações e manutenção, sendo uma autêntica carranca, cuja única função é assustar os inimigos incautos.